Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Eu me chamo Rebeca. Olha o que eu vou ensinar pra vocês hoje, esse bico de crochê carreira única para pano de prato ou toalha. Fica bem bonita e simples de fazer. Vou fazer com essa cor aqui, é uma cor nude. Essa linha aqui, gente, ela é da Supremo. Vou utilizar uma agulha para crochê 1.75, deixa eu mostrar bem de pertinho pra você visualizar. E uma tesoura pra estar cortando, e um paninho de prato ou um paninho de amostra como esse. Eu espero que vocês gostem, que venham aprender a fazer esse bico de crochê carreira única. Muito obrigada a você que me acompanha. Se inscreva no canal pra estar me ajudando, ative o sininho de notificações. E deixa aquele like, gente, que é muito importante para meus trabalhos aqui no YouTube. Muito obrigada mesmo. Vamos aqui passo a passo. Bom, pessoal, pra estar começando aqui, eu peguei meu paninho de amostra, peguei aqui a pontinha da linha. Você pode fazer a linha que você tiver em casa. Vou começar nessa beiradinha aqui. Puxa a linha pra cá e estica até essa beirada. Vou juntar as duas linhas, tá? Eu sempre faço assim, no começo, puxei pra cá, aí você pode soltar a linha aqui menor. Vou trabalhar aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui na beiradinha do pano, ó, bem aqui no meio, puxa a linha pra cá e faz um ponto baixo. Sobe aqui, gente, três correntinhas. Um, dois, dois, três. Dá uma laçadinha. Vamos aqui, ó, aqui atrás, tá vendo onde você fez o pontinho baixo? Você vai fazer três pontos altos. Ó, puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto. Vamos fazer três vezes. Uma, dois. Aqui por detrás do pontinho. Um, dois, dois e três. Acabou de fazer aqui os três pontinhos altos, você vai vir dentro desse pontinho aqui, onde eu coloquei, puxa pra cá e faz um ponto baixo. E mais na frente um pouquinho, um do ladinho do outro, vamos completar com dois pontos baixos. Prontinho, vai ficar assim. Aqui, você vai subir quatro correntinhas. Soltou aqui. Vai vir aqui, ó, nessa uma, duas, três, na terceira correntinha aqui dentro, ó. Pegar essas duas pontinhas aqui aqui dentro, puxa a linha pra cá e prendo com um pontinho aqui. Vamos subir três correntinhas. Dou uma laçadinha e tá vendo essa argola aqui que eu fiz? Vamos fazer três pontos altos. Uma, dois e três pontinhos altos dentro dessa argolinha. No começo, gente, você que é iniciante vai achar um pouquinho difícil, mas de acordo que você for fazendo os pontinhos, lá na frente você vai achar ele mais facinho, tá? Ó, vou subir agora, vou fazer o pontinho picô. Subo três correntinhas, vem aqui, ó, bem na pontinha, faz um pontinho picô. Puxei pra cá, puxa essas duas laçadinhas aqui. Já fiz um biquinho, vou fazer mais um. Três correntinhas. Vou fazer mais um biquinho aqui, ó, puxou pra cá, ó. Faz um biquinho. Vai ficar esses dois biquinhos aqui. Dou uma laçada e venho aqui nesse mesmo espaço, vou completar com mais quatro pontos altos. Que essa correntinha aqui equivale como se fosse um ponto alto. Então, aqui desse lado temos quatro também. Ó, vou completar aqui, ó, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Pronto, vê se o seu tá assim, agora vamos pular para o próximo. Vou vir aqui no paninho, vai medir um centímetro e meio. Colocou a agulha aqui, ó, e faz dois pontinhos baixos, igual fiz aqui, ó. Uma, e vem aqui na frente, vou fazer mais um pontinho baixo. Suba aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçadinha e vou vir aqui por detrás do pontinho, vou trabalhar três pontos altos. Uma, duas, e três. Venho na frente, vou completar dois pontinhos baixos. Uma, um do ladinho do outro. Ó, vê se o seu tá assim. Agora, vamos fazer igual fiz aqui, ó. Subo. Após ter feito aqui esses dois pontinhos, vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Você vai soltar aqui, vai vir nessa terceira correntinha, coloca a agulha aqui dentro. Vamos puxar essa agulha aqui pra dentro. Puxei e prendo com uma correntinha. E agora, aqui dentro, ó, vou subir três correntinhas. Dou uma laçadinha aqui dentro dessa agulha, vou fazer três pontos altos, igual fiz aqui, ó. Três pontinhos altos. Uma, duas, três. Vou fazer agora esses dois pontinhos picô. Subo três correntinhas e faço um pontinho picô. Aqui dentro. Três correntinhas, vou fazer mais um pontinho picô. Ficando esses dois biquinhos aqui. E vou fechar agora, ó, vou fazer igual fiz aqui com quatro pontos altos. Dentro dessa mesma argolinha. Uma, dois, três e quatro pontos altos. Prontinho, gente. Vê se o seu tá assim, ó. Qualquer coisa você desmancha, volta o vídeo. Agora, vamos fazer igual fiz aqui, ó. Esses dois pontinhos baixos aqui primeiro. Vamos na frente um pouquinho. Você vai colocar a agulha aqui e vai completar dois pontos baixos. Um do ladinho do outro. Sobe aqui, três correntinhas. E vamos fazer essa parte aqui, ó. Com três pontos altos. Aqui por detrás. Calma aí que soltou ali. Uma, dois, três. E vamos na frente fazer dois pontos baixos. Uma, dois. Prontinho, gente. Acabou de fazer esses dois pontos baixos. Ó, completou esse e esse. Agora, vamos fazer igual fiz aqui. Vamos lá. Sobe aqui, quatro correntinhas. Você vai soltar aqui, ó. Vai vir na terceira correntinha. Coloca a agulha aqui. E puxa a linha pra cá. Prende com uma correntinha. Sobe aqui mais três correntinhas. E aqui dentro dessa agulha, vou fazer três pontos altos. Vamos completar aqui três pontos altos. Uma, duas, né? Três pontinhos altos. Vamos fazer, gente, esse biquinho aqui. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. E faço o pontinho picô. De novo. Uma, duas, três. E faço o pontinho picô. Vem aqui nessa beiradinha. Puxa as duas pontinhas. Vai ficar esses dois biquinhos aqui. Agora, ó. Tá vendo? Esses dois biquinhos. Vou fazer agora esses quatro pontos altos. No mesmo espaço. Desse bico de crochê carreira única. Vamos aprendendo aqui. Dá pra você fazer no paninho de prata. Tem uma toalha. Ó. Quatro pontos altos. Ó. Gente, que bonitinho. Vamos pular para o próximo. Agora, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Fazer mais uma vez aqui pra você estar pegando. Porque esse pontinho aqui, como ele tem que voltar, ele no começo é um pouquinho difícil. Pra você que é iniciante. Vamos de novo. Aqui no paninho, eu sempre vou fazer dois pontinhos baixos. Ó. Uma. E dois. Acabou de fazer os dois pontinhos. Vou fazer esses três pontos agora aqui. Subo três correntinhas. Vou vir aqui por detrás. Três pontos altos. Uma. Duas. Três pontinhos altos. Vem aqui no paninho. Como esse paninho de amostra, ele é bem pequeno. Mas paninho de prata, você vai fazendo aí até lá no finalzinho. E dois pontinhos aqui. Acabou de fazer essas duas partes. Agora, vamos fazer aqui, ó. Assim. Subo primeiro três, quatro correntinhas. Aliás. Solto aqui, ó. Venho. Aqui na terceira correntinha. Prendo aqui. E puxo a linha pra cá. Prendo com uma corrente. Subo três correntinhas. Vem aqui dentro. Vou trabalhar com três pontos altos. E dois pontinhos picô, igual eu fiz aqui, ó. Uma. Duas. Três. E faço um pontinho picô. Uma. Duas. Três. E faço um pontinho picô. E agora, vamos fazer mais quatro pontos altos pra estar completando. Uma. Dois. Três. E quatro. Vamos na frente. Olha, gente. Que gracinha, ó. Vamos na frente um pouquinho. Aqui, ó. Faço dois pontinhos de baixo. Vou estar fazendo essa parte aqui. Três correntinhas. E aqui por detrás, vou fazer três pontos altos. Uma. Dois. Esse bico de crochê, gente. Ele pode fazer com outras cores. Fica bem bonito também. Ó. Acabou de fazer os três pontos. Você vai vir aqui na frente e vai fazer mais dois pontinhos baixos. Prontinho. Dois pontinhos baixos. Um do ladinho do outro. Feito esses dois pontinhos aqui, ó. Esse e esse. Vamos fazer agora igual fiz aqui. Subo aqui. Três. Quatro correntinhas. Vou fazer até lá no finalzinho, né? Pra vocês estarem me acompanhando. Solto aqui. Vem nessa terceira corrente. Puxo a linha pra cá. E prendo com um pontinho. Subo três correntinhas. E venho aqui, ó. Vou fazer igual fiz aqui agora, ó. Três pontos altos. Dois pontinhos picô. Faço três correntes e um ponto picô. Três correntinhas. E um ponto picô. O crochê tem que ter bastante paciência pra você estar acertando em seus pontinhos. Venho no mesmo espaço. Vou completar, gente, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Como já está no final, vou estar fechando aqui. Mas olha só como é que ficou bem bonitinho, ó. Delicado, né? Vou colocar a agulha aqui, peraí. Puxo pra cá. E faço um pontinho baixo. Três correntinhas. Já estou quase finalizando, gente. Independente do tamanho, se o paninho de prato for maior, você vai fazendo igual eu fiz aqui. Qualquer coisa, você volta o vídeo até aqui, ó. Onde eu fiz esses dois pontinhos aqui no pano e vai me acompanhando aí. Ó, vem aqui, ó. Nesse último pontinho, vou fazer um ponto baixo. Pode cortar a linha. Puxa pra cá, ó. E arremata assim. Virando do lado avesso. Vou arrematar pra estar escondendo a linha. Puxei pra cá e arremata de novo. Pode arrematar mais uma vez, tá, gente? Eu sempre arremato meus trabalhos de crochê. No paninho de prato, eu sempre faço três vezes. Aqui eu vou fazer duas, porque esse paninho aqui é de amostra. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês gostem. Se ficou alguma dúvida, dúvida, deixa aí no comentário. Muito obrigada a você que me acompanha. E até a próxima videoaula com mais novidade no canal.